E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui, meus amigos, para simplesmente falar sobre a atualização de quarta-feira. Vamos zerar também muitas abas do evento, né? A gente tem alguns pontos acumulados, vou resgatar alguns jogadores e assim vai no vídeo de hoje, beleza? E antes de começar tudo a brincadeira, eu já logo adianto a vocês que veio uma carta insana demais aqui nesta semana, rapaziada. Simplesmente Cristiano Ronaldo, meus amigos! Absurdo demais a carta do Cristiano. Faltou ali o 5 de perna ruim, mas, mano, você tá louco, velho? Que carta magnífica, beleza? Então vamos lá que a gente tem bastante coisa para estar fazendo de entretenimento, de informação e assim vai durante o vídeo. Compartiu começar, rapaziada, primeiramente sobre o mais simples, né? Que é a Copa América, onde vocês já estão ligados, né, rapaziada? Que aqui não tem muita coisa para estar fazendo não, né? É simplesmente o mesmo de sempre. Acabou atualizando aqui, vocês vão poder jogar os seus jogos que tem ali para resgatar as recompensas que tem no final, né, rapaziada? Rapaziada, isso aqui vai ser até o fim do evento, a gente já tá ligado como funciona, beleza? Vindo aqui na Euro, novamente temos uma aba nos recompensas da Euro, mas a gente já já vai ver essa recompensa, né? Na aba principal a gente não tem nenhuma mudança, só que amanhã a gente ganha aqui um jogador básico da Euro finalista, né? Que a final vai ser entre Inglaterra e Espanha, né? Espanha acabou ganhando... Tá esquecido de quem que é? Espanha acabou, cara? Ganhou da França, rapaziada. Espanha acabou de 2x1 da França, com o Yamal jogando fino da bola e a Inglaterra ganhou de 2x1 também da Holanda com o Atkins fazendo gol no finalzinho, tá, rapaziada? Então foi insano demais, rapaziada. Vai ser uma final bem da hora, beleza? Aqui eu acho que já tinha lançado essa parte de semifinais, né? Aqui não tem nada de novo, inclusive essa aba de semifinal aqui achei bem fraca, espero que a final não seja nessa mesma dinâmica, seja algo mais interessante aqui, né? E aí vai ser liberado dia 12 o novo capítulo dessa jornada, o novo e último capítulo que a gente vai ter no GER Dinâmico, cara, que é uma das coisas que a gente vai estar resgatando hoje. Eu vou pegar todas as cartas que tem aqui, já fiz a soma, dá um total de 1.300 pontos para resgatar todas as cartas, mesmo que elas não upem ao máximo. São cartas de GER 95 gratuitas que podem servir para troca ou para outras coisas, rapaziada. Então acho que compensa sim você fazer o resgate caso você tenha pontos para zerar essa aba, que na minha opinião é a mais importante, tá? Então foi renovada aí a semana 5, né? Chegando para a gente, você que já tem os seus 1.600 pontos, já recomendo gastar aqui nessa aba para estar recebendo todas as recompensas que tem, né? Além das moedas, além das joias e também dos tokens de transferência, tem ali os masqueranos, que na minha opinião é o mais importante que está tendo nessa aba aqui do evento, né, cara? Querendo ou não, os masqueranos ajudam demais a gente estar upando o nosso time, ainda mais que a maioria das cartas que a gente tem são inegociáveis, né, rapaziada? Então o masquerano acaba sendo essencial para esse negócio, beleza? Então estou lá, estou com 2.000 pontos aqui, eu pretendo ter esses pontos suficientes não só para isso aqui, rapaziada, mas como também esses pontos têm que servir para gastar naquela aba dos jogadores, tá? É que eu acho que vai sobrar pontos, velho, vai ser bem tranquilo mesmo, né? Por enquanto não ganhamos nenhum dos masqueranos e nenhuma das recompensas de cima. Vamos ver se agora muda, ó. 300 pontos, caraca, velho, falta 5 pequezinhos e a gente não ganhou nenhuma das 4 principais recompensas, hein? Será que aí deu uma nerfada aqui? Antes vinha com mais facilidade, né? Agora acabou faltando um pouco mais. Mas vamos lá, rapaziada, ó. Recolhe aqui 8 milhões de coins, onde a gente poderia ganhar 30, então foi bom, né? Que poderia ser 3 também, que é um pouco fraco. Mais um masquerano, ganha aqui agora os 10 milhões de coins, ou do deck, né? Os do deck, e agora mais 10 milhões de coins para a conta e finalizamos, né, rapaziada? Ó, ficamos ali então com 1.100 pontos, né? Já imaginava que ia sobrar esse bastante e recolhemos mais 500 nesta aba aqui. Então finalizando esta parte, né? E agora só semana que vem para a gente abrir a última aba, que vai ser a da sexta semana, e poder escolher entre um 98 a 99 negociável, ou 96 a 99 negociável, beleza? Então agora a gente vai pegar esses pontos que sobraram, né? Que eu acho que até semana que vem eu consigo mais pontos tranquilamente, e vou estar resgatando todas as cartas que tem aqui. Já fiz os cálculos, são um total de 1.300 pontos que precisa para estar resgatando esses quatro jogadores de gera 95. Todos aqui não são cartas que dá para colocar no elenco assim, tá, rapaziada? Assim, tem umas cartas que são interessantes, tipo o Van de Veen, né? É um bom zagueiro, só que o Barcola, aí o Orzabal, são cartas com 3 de pé ruim, mano, que acaba deixando bem decepcionante ali para entrar em qualquer tipo de time, né? O Van de Veen é uma carta muito boa, interessante, dá para encaixar em muitos elencos aí que está mais iniciante, né? Hoje em dia muita gente tem zagueiro de ger maior, e ô louco, bloqueou! Uai, rapaziada, eram só duas escolhas, não entendi que aconteceu muito bem aqui não, hein? Acabou bloqueando, acho que eram só três escolhas que eu poderia fazer, nem lembro muito bem como funcionava essa aba, eu só sei que eu consegui resgatar três cartas, né? Inclusive, vou até ver aqui com vocês se foram três cartas mesmo. Vamos ver aqui, jogadores de ger 95, Van de Veen, Orzabal e o Barcola, né? Poxa, velho, se eu soubesse que sim e não daria para resgatar as quatro, eu teria resgatado o inglês, né, rapaziada? Que a Inglaterra passou para a final, ele ganharia algum up, né? Rapaz, acabei vacilando nesse quesito, mas tá bom, rapaziada. Recolhemos aqui as cartas, acho que eu recolhi até mais do que era para estar recolhendo, né? Porque acabou bloqueando todo mundo, doideira demais, mas vamos lá, rapaziada. Por aqui, então, do evento acabou, não tem mais nenhuma novidade, e agora vamos para uma das melhores novidades que eu já falei no início do vídeo, vou repetir para vocês, velho. Aqui no Conjunto de Momentos da Euro 6, tem Cristiano Ronaldo, velho. Uma carta absurda, se eu ganhasse, eu colocaria no meu time fácil, mesmo sendo quatro de perna ruim, acho que aí vacila muito nesse quesito de deixar o Cristiano com quatro de perna ruim, um cara que realmente sempre provou ser ambidestro, né, rapaziada? E provavelmente é uma carta bem cara no mercado de preço, né, mano? Você é louco. Temos também, né, a cartinha do Hernandes, cara, que é um dos melhores laterais esquerdos do jogo, ele bate muito de frente com o nosso queridíssimo Grimaldo, ambos ali têm 3 barra 3, que é aquele 3 de fintas e 3 de perna ruim, que acaba sendo um pouco decepcionante, né, rapaziada? Só que para a lateral a gente não cobra tanto isso, e é uma carta em status, tipo assim, maravilhosa, velho. Ele e o Grimaldo foram absurdos este ano, beleza? E para finalizar os 99, a gente tem a carta do Saka, que sinceramente é uma carta muito, mas muito top, cara. Um dos melhores pontas direitas que eu estou vendo. É claro, não tem como comparar o Messi com nenhum dos jogadores que a gente está tendo, né, rapaziada? Até porque o Messi ponta direita da Tots, né, mano, é simplesmente algo fora da curva, tendo 5 de perna ruim, uma carta muito completa, mas o Saka também é um ótimo ponta direita, e o custo dele no mercado deve ser muito absurdo, beleza? As outras cartas aqui são Miller, Mikel Melino, Dani Omo, Mainu, Hergoshi, Embolo e o outro jogador ali que eu não sei a pronúncia, que são cartas que já não são tão interessantes. Então o que chama mais atenção nesse pack não são só os 99, são só os 99, não só pelo Ger, que eles são 99 sim, porque são realmente as cartas que mais chamam atenção pelo quesito de jogadores bons, né, e também porque são cartas aí bem interessantes, beleza, rapaziada? Então é mais ou menos isso as novidades que a gente tem. Vou tentar a sorte, né, em abrir algum pack aqui pra gente ver se a gente ganha alguma carta interessante, só que é aquela coisa, né, ganhar o Cristiano, bem complicado, mas vamos ver, né, vai que a sorte tá em dia. Vendo aqui, rapaziada, eu achei uma forma de eu conseguir aí a joia suficiente para abrir aquele pack na minha conta oficial, beleza? Simplesmente eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu preciso ali de um total de 640 joias para arredondar para 6 mil e mais 3 mil, né? Então seria 3.640 joias para conseguir chegar no suficiente das 9 mil para abrir o pack do Cristiano Ronaldo. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vou aqui primeiramente no Divisão Rivals, gasto mil pontos do Divisão para ganhar as 2.500 joias, ou seja, agora falta só apenas 1.140 joias. Essas mil joias que a gente vai ganhar simplesmente foi aqui no login, vincular com a EA, cara, não tinha feito isso ainda, acabei fazendo aqui, vou ganhar o Masquerano e mil joias, né, rapaziada? E agora para estar finalizando, é só completar aqui as missões diárias, algumas das missões que tem aqui, que eu já consigo ali a joia suficiente para abrir o pack do Cristiano Ronaldo. Meus amigos, consegui ali assistir alguns anúncios, fiz ali algumas missões e deu ali as 9 mil joias que eu precisava, cara. Antes da gente, né, estar indo lá trocar essas joias por aquele pack do Cristiano Ronaldo, vamos fazer o padrão? Deixa eu ver se eu consigo primeiramente resgatar esses Masqueranos? Acho que não, né? Deixa quieto isso aqui, Cotia, que o Masquerano a gente mexe depois, né, cara? E sim as escolhas de área, rapaziada, que muita gente falou para eu tentar a sorte no pack lá que rende jogador dos top 50 do mercado, né? Então, estou aqui trocando alguns jogadores que eu tenho, né? Como vocês podem ver aqui, trocando Milito por pontos dessas escolhas. E, né, vou torcer também para aquelas cartas que eu escolhi subir mais um ger e a gente... Ô, louco, baixou minha joia, meu irmão? Aí não, hein, EA? Que isso, cara? Vocês viram... Rapaziada, vocês viram que eu estava com 9 mil joias, velho? Não tem nem sentido, cara. Como que eu vou ter gastado 100 joias, mano? Ai, ai, velho, a EA Sports do nada furtou a minha joia, rapaziada. Qual foi, mano? Vou ter que ver mais anúncio aqui, ó. Mas como vocês podem ver, 4.500 pontos, falta bem pouquinho para eu estar alcançando os 6 mil que eu preciso para tentar a sorte nesse pack. Agora eu vou ter que pegar a joia em algum lugar, né? Já que a EA pegou para eles. Por assim, né, rapaziada? 50 joias, finalmente. Complicado. Mais 25 pontos diários aí. Show de bola, né? E agora foi ali para 9.010 joias. Ô, EA. Não vamos furtar mesmo. Mano, já vamos abrir o pack aqui? Antes que a EA decide furtar nossa joia de novo, velho. Que doideira, rapaziada. Deixa eu ver aqui se tem bait, né? Primeiramente, né? Para não dar aquela falsa esperança, ó. Português ou francês, pode ter certeza que é a mitagem. Agora, a tal da Inglaterra complica um pouquinho, hein, rapaziada? Mas, mano, o saque é uma das cartas que eu mais preciso, velho. Mas o Cristiano Ronaldo cairia muito bem. Se vir francês... Cara, se vir francês eu fico triste, rapaziada. Vocês acreditam? Se vir francês eu fico triste, velho. Porque eu já tenho o lateral esquerdo, cara. Nossa senhora, mano. Mas vamos lá, né? Vamos torcer para a EA mandar esse português maravilhoso, mano. Vamos lá, EA. Português de Portugal. Português de Portugal. Português de Portugal. Português. Meu Deus, nossa senhora, o que é isso? Precisa disso não, hein? Precisa disso não. Passou longe de português. Caraca, velho. Aí é complicado, rapaziada. Em bolo da Suíça, né, velho? É, a gente tá ligado, né? Esses packs não são 100% de certeza. Até porque são 50% de chance de 1.096, né? Eu tô ligado disso aí já. Mas, mano, o Cristiano Ronaldo dá essa conta. Que isso? Tô cansado do baixinho Dalglish já, velho. Já tava na hora do Dalglish andar um pouco pra frente, né, rapaziada? Mas não. Pelo jeito ele vai se manter aqui no nosso elenco por conta de não ter tirado esse CR7, né, velho? Que tristeza, rapaziada. Deixa eu ver aqui como que tá o preço desses jogadores no mercado atualmente, velho. Será que eles estão bem caros, né? São cartas muito boas, cara. Inclusive, pode-se dizer, uma das melhores semanas que tivemos daqueles packs momentos, né? Será que as cartas estão no valor interessante, ó? Começando aqui pelo Cristiano Ronaldo. Nossa, vai subir pra cima de 1 bilhão tranquilo, velho. A carta do Cristiano Ronaldo vai subir pra cima de 1 bilhão tranquilo, meus amigos. Deixa eu ver aqui, ó. O outro Cristiano Ronaldo, né? Que é praticamente quase... Quase igual ou é igual? Será? Ô, rapaz. Aí não, hein, ei. Aí não, hein, ei. Tô vendo aqui um negócio que eu não gostei, hein? A carta TOTS do Cristiano Ronaldo é melhor que a carta... Mano! Aí a trollada é legal, né? E o pessoal aqui comprando em doideira, né? Aí vai ver essa aqui. E essa aqui acaba até sendo melhor, rapaziada. Que isso, velho. E ela é bem mais barata, né? Só que também, vamos ser bem sinceros, o design dessa carta de Portugal tá lindo demais, né? Acaba valendo um pouco a mais, ó. Cristiano Ronaldo, ou o Messi como atacante, acaba sendo triste, né? Por isso que tá esse preço aqui no mercado. Ninguém quer a cartinha do Messi como atacante. Acho que é um craque, tá? Eu acho que é uma carta ainda bem utilizável. Cinco de perna ruim, velho. Um ótimo atacante. É claro, aquela questão da altura ali. O pessoal que quer tentar um cruzamento, algo do tipo. Questão de força também. Acaba não sendo ali um dos pilares do Messi, né? Mas eu acho que é uma carta bem jogável de atacante. E eu usaria se eu tivesse no meu elenco, rapaziada. E as outras cartas que veio aqui foi o Saka, que vai subir bastante, né? Porque ponta direita aqui nesse jogo é bem caro normalmente. E o outro foi o Theo Hernandes, né? Que eu acabei não achando aqui ainda a cartinha do nosso mano Theo, hein? Caraca, meu irmão. Acho que ele não apareceu na leva de cartas aqui, hein? Só se eu tô meio cego aqui. Mas vai assim mesmo, rapaziada. Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido as novidades que chegaram. Se você abriu esse pack do Cristiano Ronaldo aqui, só pra gente ter uma noção, deixa nos comentários qual carta que você tirou. Eu abri, tirei o embolo. Infelizmente faz parte. Queria muito Cristiano Ronaldo. Mas vai que teve um sortudo aí nos comentários e tirou o Cristiano Ronaldo. Então deixa aí nos comentários, manos. É nóis. Tamo junto. Valeu. E fui! Fui!